Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje vamos falar mais um pouquinho de equação do segundo grau. Só que agora você não está mais perdendo as noites de sono por causa do Sr. Bhaskara, tenho certeza que não. Então, trouxe dois exemplos aqui um pouquinho diferentes. Aqui o meu A não é 1, é menos 2 e de cá a minha equação não está igual a zero. Como eu faço para resolver isso aí então, Michela? Vamos lá que eu vou te explicar. O primeiro exemplo, eu tenho A menos 2x², então o meu A é menos 2, ele é negativo. Está diferente, Michela, esse sinal de menos, o que eu faço? Gente, não sei se vocês lembram de equação, mas eu posso trocar o sinal de todos os termos, sem problema nenhum. Dos dois lados da igualdade, eu posso trocar os sinais tranquilamente. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Vou trocar todos os sinais. É negativo, fica positivo. É positivo, fica negativo. Negativo, fica positivo. É zero, continua zero. Então, eu posso fazer isso tranquilamente. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque se eu deixo A negativo, a chance de você errar é muito grande. Então, se aparecer o termo que está com x², que eu esqueci de colocar, negativo, troca o sinal da equação toda. Então, Michela, mas por quê? Na fórmula, lembra? x é igual a menos B, mais ou menos raiz de D, dividido por 2A. E aí, vai ficar dividido por um número negativo. E aí, a chance de você esquecer desse sinalzinho depois do 2A é muito grande. Então, para não ter erro, troca o sinal de tudo. Não tem problema nenhum, mas deixa que você troca o sinal de todos os termos. Agora, vamos fazer do jeito que a gente está acostumado já. Vamos tirar o valor de A, D e C. O meu valor de A é o que está junto com x², então ele é 2. O meu B é menos 9. Lembra? Se o número é negativo, coloca entre parênteses já. E o meu C é 4. Está aí. Agora, delta. Delta é igual a quê mesmo? Isso aí. B² menos 4AC. Show de bola, gente. Então, delta é igual a B². Menos 9². Menos 4 vezes o A, que é 2. Vezes o C, que é 4. Então, o meu delta é igual a menos 9². Já disse para vocês, todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, 81. Menos, não tem outro sinal aqui para multiplicar, então é menos. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 é 32. Assim, o meu delta vai ser o quê? 81 menos 32 é 49. Aqui, delta é 49. Encontramos o valor de delta. Agora, vamos para a segunda parte aqui. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Vamos substituir os valores. Menos B. O B está com parêntese. Então, menos 9, mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 49. Então, tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 2. Muito cuidado aqui, tá? Porque a gente está acostumado a colocar 2 vezes 1, só que agora o meu A é 2. Então, 2 vezes 2. Tá bom? Vamos lá? X vai ser o quê? Menos menos 9 vai ficar positivo. Vai ficar 9. Mais ou menos raiz de 49 é 7. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, até aqui, tá? Tranquilo. O que mudou? Porque aqui é 4. Lembra que eu falei para vocês, para não deixar o sinal negativo? Aqui, ó. Se eu tivesse deixado o A negativo, eu ia ficar com sinal de menos aqui embaixo, sinal em cima, sinal embaixo. O que a gente faz? Você acaba esquecendo de dividir. Então, para não ter, deixa o A positivo. Ah, Michelle, eu quero deixar o negativo. Posso resolver mesmo assim? Gente, do mesmo jeitinho. Tranquilamente, vai dar a mesma coisa, tá? Estou aqui. Vamos agora, ó. X1. 9 mais 7, 16. 16 dividido por 4 é igual a 4. Pronto, encontrei a primeira raiz. Vamos para o X2. 9 menos 7 é 2 sobre 4. Cuida, lado. Não é 4 dividido por 2. É 2 dividido por 4. Como não dá para dividir um número inteiro, a gente simplifica por 2. Por que por 2? Os dois números são pares. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Michelle, pode deixar a fração? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Pode deixar a fração pronta minha mente. Então, aqui, ó. encontrei o meu conjunto solução, que é 1 meio e 4. Certinho? Então, se o A for negativo, só troca o sinal de todos os sinais, de todos os termos da equação e resolve normalmente. Isso aqui, ó, só um detalhe que eu acabei esquecendo. Muitos professores colocam o seguinte, a equação toda vezes menos 1, tá? Que acaba que quando eu multiplico um menos por um sinal de menos, ele fica mais, mais vezes menos fica menos. E aí, eu troco o sinal de tudo, tá? Que é a mesma coisa. Vamos para o segundo exemplo que eu tinha falado para vocês. Será que eu consigo resolver desse jeito? Será que eu posso deixar desse jeito? Será que tem algum problema? Bom, a equação, ela tem que ser desse tipo aqui. A x quadrado mais b x mais c igual a zero. Para a gente resolver a fórmula de Bhaskara, tem que estar igual a zero. Eu tenho que deixar ela com essa carinha aqui. Então, do jeito que ela está, não usa a fórmula de Bhaskara, não. Vamos organizar ela primeiro. Como que eu faço isso? Tudo que está de cá, eu vou jogar para cá. Então, tudo que está na direita, joga para a esquerda, porque como não vai ficar nada, vai ser igual a zero. x ao quadrado menos 2x, ó, passa para cá, troca o sinal. 1, 4, passa para cá, também troca o sinal. Igual a zero. Vamos ver como vai ficar, então, a nossa equação? x ao quadrado, não tem mais nenhum termo com x ao quadrado, é só esse. Eu tenho dois termos aqui, ó, que tem x. Então, eu posso chutar os dois. Menos x, menos, ou menos 2x, menos 1x, que eu não sei que está escondido, ó. Menos 2, menos 1, você deve 2. E deve 1, você fica devendo 3. Então, menos 3x, continua, menos 4, igual a zero. Agora sim, agora eu estou com a minha equação, que é daquele tipo. x ao quadrado, menos 3x, menos 4, igual a zero. Agora, a gente tira os valores de A, B e C e joga na fórmula. Qual é o valor de A? Tá aqui, ó. A gente vai usar essa equação aqui, ó. Que é a equação na forma reduzida, tá? Que é deixar ela daquele tipo ali, tá? Então, eu preciso deixar a equação desse jeito para conseguir resolver. Então, qual é o valor de A? O número que está junto com o x é 1. O B é o que está junto com o x, que é menos 3. Então, lembra sempre, já coloca o parêntese no número que é negativo. E o C, ó, menos 4. Coloca parêntese também. Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Quem é o B? Tá aqui, ó, menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado. 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Parêntese menos 4. Então, delta é o quê? Todo número é negativo, elevado a expoente par, vai ficar positivo. Então, sempre, esse primeiro termo aqui, sempre é positivo, tá? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, eu tenho dois sinais de menos, então eu preciso multiplicar. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Então, meu delta é 9 mais 16, que é 25. Vamos para a outra parte da fórmula. x é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, x é igual a menos, da fórmula, o B, que é o menos 3, mais ou menos raiz de delta, que está ali, que é 25. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, gente, forma de base, é só ir trocando os valores, tá? Vai trocando, tira o valor de A, B e C e é só jogando os valores na forma. Toma muito cuidado com os sinais. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar, já aqui, ó, no A, B e C, o número com o parêntese, tá? Quando for negativo. Porque na hora que você substitui, você já está com o parêntese. E aí você lembra, ah, tem aquele sinal e esse sinal daqui. Então, aí, diminui bastante a chance de errar, tá? Então, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Porque senão não vai caber. Então, agora, eu tenho que x é igual a menos menos 3, menos vezes menos, mais. Então, deixa só o 3. Mais ou menos raiz de 25? 5. 2 vezes 1? 2. Daqui, ó, x1. O que vai ser o x1? Vamos somar os números, ó. 3 mais 5? 8 sobre 2. É 4. Ó, coincidência, ó. Deu o mesmo valor de lá. E o x2? 3 menos 5. Você tem 3 e está me devendo 5. O que vai acontecer? Você vai continuar me devendo 2. Então, menos 2. 2 dividido por 2, fica menos 1. E aí, a minha solução, menos 1 e 4. Tá? Então, dois exemplos um pouco diferentes que a gente fez na outra aula. E se você ainda está com dúvida, gente, assiste o vídeo anterior que a gente coloquei ontem para vocês. É um vídeo que eu faço passo a passo, com muita calma, a forma de básica. Eu faço exemplos onde a gente tem valores diferentes para delta. Então, assiste, tá? O vídeo, vou deixar aqui para vocês e vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Ok? Só relembrando, então. Se o A for negativo, troca o sinal de tudo. Se ela não estiver igual a zero, passa tudo para o primeiro membro. Junta o que é possível para deixar uma forma reduzida. Aí, é só correr para o Bhaskara. E, ó, para a forma de Bhaskara, né? Então, tchau para vocês. Um beijo. Já estava esquecendo de novo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, me ajuda. E já deixa o seu like também. Tchau.